Olá pessoal, o mundo animal é um lugar cruel e perigoso, no qual apenas os mais aptos sobrevivem. Por isso, cada animal aprende a se defender de maneiras diferentes. Para alguns, a natureza deu garras afiadas e mandíbulas poderosas. Outros correm tão rápido que é impossível alcançá-los. Há outros que brincam de esconde-esconde. Muito bem. Se usarmos a linguagem científica, podemos falar de um fenômeno chamado mimetismo, no qual um organismo é extremamente semelhante a outro. Ele pode estar relacionado, por exemplo, com a cor, quando um animal se funde com o ambiente devido a sua coloração. Ele pode também estar relacionado à forma. Há muitos insetos que simplesmente não conseguimos distinguir de galhos e folhas. De qualquer forma, a engenhosidade da natureza não conhece limites. E a nós, só nos resta ficarmos surpresos e admirados. E é justamente isso que falaremos hoje. Estes são os nove animais que têm as camuflagens mais em comum do planeta. Vamos lá. Liptocéfalo Se falarmos de peixes, é provável que os que mais enfrentam dificuldades são os filhotes recém-nascidos. Imaginem só. Ao seu redor, há águas intermináveis, frias e sombrias, nas quais existem muitos predadores sedentos de sangue. E você é pequeno, indefeso e nem sequer tem seus pais por perto para proteger você e lhe ensinar a sobreviver. Se você já está com pena dos pobres peixinhos, não se preocupe muito. A natureza tem tudo sob controle. Os Liptocéfalo Não são uma espécie de peixe, como parece à primeira vista. Na verdade, esse é um estágio de desenvolvimento pelo qual passam as enguias, as moreias e alguns outros animais aquáticos. Quando esses peixes saem das ovas, eles não são muito diferentes dos outros recém-nascidos aquáticos. No entanto, seu corpo entra em uma curta metamorfose e... Voilá! Seu organismo fica completamente transparente. Os recém-nascidos ficam nesse estado de alguns meses a alguns anos, dependendo da espécie. Os tamanhos dessas criaturas também variam muito. E em alguns casos, o comprimento do organismo não passa de alguns centímetros. Em outros, atinge algumas dezenas de centímetros. O maior Leptocéfalo já registrado atingiu um comprimento impressionante de 1 metro e 48 centímetros. Resumindo, esta é uma ótima técnica de sobrevivência. Afinal, não dá para devorar alguém que não se pode ver. Todas as partes do corpo do Leptocéfalo, da pele aos órgãos internos, são completamente transparentes. Cavalo Marinho Pigmeu Algumas criaturas que vivem nas profundezas marinhas são pequenas e frágeis demais para sobreviverem sozinhas. O Cavalo Marinho Pigmeu é uma delas. O tamanho dessa criatura minúscula não passa de 2 centímetros. Os Cavalos Marinhos Pigmeus são encontrados em todo o mundo. Por exemplo, eles já foram vistos no sul do Japão e na Indonésia, bem como no norte da Austrália. A profundidade do seu habitat natural varia de 10 a 40 metros. Mas há um pequeno problema. Os Cavalos Marinhos Pigmeus são bons demais na arte de se disfarçar. Eles passam a vida inteira em corais moles. A cor e a forma de seus corpos são indistinguíveis dos ramos desses corais. É quase impossível notar esses Cavalos Marinhos à primeira vista. E mesmo olhando de perto, é provável que você não os encontre imediatamente. Por esse motivo, podemos supor que sabemos muito pouco sobre esses seres vivos. No entanto, as informações já disponíveis são mais do que suficientes para surpreender. Os cientistas conhecem duas variações de cores desses animais. Amarelo com bolinhas laranja e cinza com bolinhas vermelhas. Ambas imitam a textura do coral. A cor do animal adulto é determinada pelo coral que ele escolhe como casa. Em 2014, uns pesquisadores realizaram um experimento em que dois filhotes amarelos, quando cresceram, adquiriram uma cor púrpura. Isso porque corais dessa cor foram colocados em seu aquário. Bicho Pau de Madagascar Lembram que no começo do vídeo falamos sobre insetos com forma de galhos e folhas? Então, foi um pequeno spoiler. Sim, hoje falaremos sobre insetos que têm formas de plantas. Vamos começar com o Bicho Pau de Madagascar. Todos os hábitos dessa criatura servem para não revelar sua presença em hipótese alguma. Quando o inseto está parado, ele se move de maneira a parecer um galho, balançando ao vento. Quando se sente em perigo, ele finge estar morto. E aí, não tem como distingui-lo de um galho qualquer. Sério, dá só uma olhada. As asas, as patas traseiras e as dianteiras, tudo se funde. Às vezes, para parecer ainda mais natural, o inseto se livra de um de seus membros. E isso, na nossa opinião, é uma atuação digna de um Oscar. O comprimento do corpo do Bicho Pau de Madagascar pode chegar a 53 centímetros. As fêmeas costumam ser bem maiores que os machos. Estes insetos curiosos vivem no sul da China, nas ilhas do arquipélago Indo-Malaio, na Austrália e em Madagascar. Caranguejo decorador O nome mais científico desta criatura é, na verdade, caranguejo-aranha. No entanto, ao conhecê-lo melhor, você entenderá rapidamente porque o apelido de decorador combina muito com ele. Talvez valha a pena começar com o fato de que os caranguejos-aranhas são extremamente comuns. Você pode encontrá-los nas costas da Califórnia, das Maldivas, da Talhândia, da Indonésia, da Malásia e das Filipinas. Alguns deles chegaram até a Grande Barreira de Corais e as costas do Mar Vermelho. E em todos os lugares onde esses caranguejos vivem, eles são considerados presas saborosas de inúmeros predadores. Então, o que salva os decoradores de uma morte inevitável? Uma paixão muito curiosa pela moda. Sim, os caranguejos decoradores são os principais fashionistas do mundo subaquático. O que para alguns são apenas algas ou corais, para esses caranguejos são acessórios que salvam vidas. O que acontece é que o corpo dessas criaturas está coberto de uma espécie de pelo. Quando o caranguejo gruda, por exemplo, um raminho de água neles, ele fica firmemente fixado no lugar. Essas decorações deixam esses animais irreconhecíveis. Tinha um caranguejo aqui e agora não tem mais. Uma eficiente camuflagem com o meio ambiente. Inseto Folha Gigante Se a cada dia que passa você fica mais preocupado de que faz pouco exercício e que passa o dia inteiro sentado na frente do computador, sabemos como consolá-lo. Pense que, pelo menos, você não é um inseto folha gigante. Porque este, sim, é um ser vivo que realmente não se move muito. Para dizer a verdade, os insetos folha quase nunca se movem. A vida deles depende diretamente disso. Como assim? Você não está entendendo por que estamos mostrando folhas de árvores em vez de um inseto? Ah, dê uma olhada mais de perto. Afinal, este é um vídeo sobre mestres da camuflagem. Como em todos os outros casos anteriores, o inseto folha é um petisco apetitoso para os predadores, especialmente para os pássaros. Então, tudo o que lhes resta é fingir que é uma folha e esperar que sua atuação seja convincente. Devemos dizer que não é nada mal. O inseto folha gigante é uma criatura inofensiva que se alimenta de plantas. Depois de escolher uma árvore para si, o inseto passa toda a sua vida nela. É surpreendente mesmo. Para se reproduzir, essa espécie faz um número mínimo de movimentos. Os seus ovos são simplesmente lançados ao chão. A propósito, eles também estão bem camuflados. São muito parecidos com sementes ou excrementos. O nome completo desta criatura é inseto folha gigante malásia. Com ele, fica bem fácil adivinhar o seu habitat natural. Lagartixa musgosa de cauda de folha Se você for passear pelas florestas de Madagascar, e é justamente lá que nosso próximo animal vive, apostamos que você nunca o veria entre as árvores. Isso porque a lagartixa musgosa de cauda de folha é uma verdadeira campeã de camuflagem. A coloração de seu corpo é quase indistinguível do padrão natural da casca das árvores. Quando essa lagartixa fica igual uma estátua e para de se mover, ela se funde com o ambiente e assim engana os predadores. O tamanho pequeno também a ajuda na hora da camuflagem. O comprimento do corpo dessa lagartixa não passa de 20 centímetros. Ela se alimenta principalmente de insetos como grilos, mariposas e centopeias. Sapo musgoso Quando você vê esse animal pela primeira vez, involuntariamente começa a pensar que a pele dele está coberta com um musgo espesso ou com fungos. Mas, curiosamente, não é assim. Nada disso. O que temos diante de nós é mais um mestre nato do disfarce. O sapo musgoso vive nas florestas úmidas do norte do Vietnã. Para se misturar melhor com o ambiente, os sapos escolhem lugares cobertos de musgo perto de rios e lagos. Cavernas, lugares úmidos, árvores ocas em decomposição. Essas são condições ideais nas quais os sapos musgosos ficam completamente seguros. Eles se alimentam de pequenos insetos. Os animais adultos podem crescer até uns 8 a 10 centímetros de comprimento. Infelizmente, mesmo a sua camuflagem não o protege de algumas ameaças. Atualmente, esses animais estão ameaçados de extinção porque os humanos derrubaram as florestas onde eles vivem. Borboleta-folha Ninguém gosta de folhas secas, murchas e caídas, nas quais quase não restam nutrientes. É por isso que fingir ser uma folha é uma boa estratégia, adotada por essas borboletas de geração em geração. O nome científico deste inseto é Calima inakus. Encontrá-lo é muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Isso porque o habitat desses insetos é muito amplo. Eles vivem na Índia, no Nepal, no Butão, no sul da China, na Tailândia, no Vietnã e em vários outros países. Mas é difícil porque, sim, é muito difícil distinguir esta borboleta do meio ambiente ao seu redor. A semelhança com a vegetação seca só é vista na parte externa da asa. Mas a borboleta parece saber disso muito bem. Quando quer se fundir com a floresta, ela fecha as asas, se encosta em um galho imitando perfeitamente uma folha. E voilá, a borboleta desaparece. A natureza pensou até mesmo no fato de que, dependendo das estações do ano, a aparência da floresta muda. As borboletas folha, nascidas na estação das chuvas, têm a parte externa das asas de uma cor mais escura. Isso serve, claro, para se mesclar melhor com a folhagem úmida ao seu redor. Polvos Sangue azul, mente curiosa, ausência completa de ossos no corpo e três corações. Alguém poderia pensar que estamos descrevendo uma história de terror de mais um filme de terror famoso. Mas não, qualquer polvo pode se orgulhar de todas essas características. Essa estranha criatura é um predador perigoso que nunca deixa de surpreender os pesquisadores e os cientistas. Agora chegou a hora de surpreender você, porque não foi por acaso que deixamos o polvo para o final. Um animal que literalmente leva as possibilidades de camuflagem a um novo nível merece ser a sobremesa deste vídeo. O polvo, em seu estado padrão, é marrom. No entanto, tudo muda quando o animal se sente em perigo ou se esconde por causa de um ataque. A pele desta criatura é capaz de mudar de cor. Isso acontece devido à presença de vários pigmentos em suas células. Ao responder aos comandos do sistema nervoso central, essas células se contraem e se expandem. E é isso que leva a uma mudança de cor. Assim, o polvo não está preso a um único ambiente em particular, de acordo com o qual é preciso se disfarçar. Ele tem a capacidade de se fundir com qualquer paisagem marítima, o que o torna tão perigoso para possíveis vítimas. Mas isso não é tudo. Usando sua cor, o polvo é capaz de mostrar suas emoções. Assim, um animal assustado fica branco. Com raiva, fica vermelho. Alguns cientistas acreditam que os polvos são capazes de sonhar. Caso contrário, porque eles mudam repetidamente a cor do corpo enquanto dormem. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. E aí E aí E aí E aí